Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, chatizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Melhores animações barra desenhos do YouTube, parte 2. Lá do canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E eu sei que tem vídeo que eu tô devendo dele aí, inclusive ele até me pediu pra ver o do Yu Yu Hakusho no ano passado, mas aí como eu estava em viagem, não deu pra ver, então eu só peço pra vocês aguardarem. Esse daqui vai ser o primeiro que eu vou ver hoje, sobre as melhores animações, e pelo que eu vi na thumbnail aqui, tem até daquele do circo lá, daquela doida lá que ficou presa numa realidade que ela é de um dos personagens do circo lá. Enfim, esqueci o nome, tô tentando lembrar de coisa, esqueci o nome. De qualquer forma, eu vou ver com vocês aqui naquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Embora dá uma olhada no que ele estará falando dessas animações, de repente ele vai estar falando dessa ou de outras também. Tem dois que eu vi que foi esse do circo, eu acho que é Amazing Circles, eu esqueci o nome agora todo. E também tem o Murder Drones que eu tô devendo, eu sei que teve pessoas que já me pediram calma que eu vou trazer um dia. Não sei se teve outras animações, mas bora dar uma olhada aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveite a mandar dar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mária! Bá! É incrível como todas as animações que nós vemos na internet, consegue dar uma surra em animações de empresas gigantes. Principalmente em termos de qualidade e originalidade. E é por isso que eu, como fã, estou aqui para dar um apoio a esses canais independentes. Para recomendar as melhores animações feitas por canais do Yutoba. E sabe o que eu mais tenho para recomendar? Ronca Styrel! Sim, aquele game repetido com batalhas em turno, onde você viaja num trânspacial. Está de volta aqui no Canal, para te mostrar sua mais nova atualização 1.5. Onde você vai poder se aventurar em novos eventos, mapas, explorando diferentes planetas do universo, galáxias, podendo participar de novas missões e mergulhar em uma aventura com animações ricas em limpeza. Além disso, o game também terá novos personagens jogáveis, como o Argente. Um personagem de 5 anos com o visual bem boa pinta, né? E que espanja muita elegância, como um nobre cavaleiro medieval. Não é um cara de poucas palavras, porém bem humorado. E que possui um tipo de combate físico e pertence ao caminho da erudição. Em equipe, ele pode desempenhar um grande papel em causar dano. Sua arma principal é uma lança e suas habilidades apresentam efeitos de pétalas de rosa. Combinando tais efeitos de combate, são tão magníficos quanto sua aparência. Além disso, também temos a adorável e doce Huohuo. Uma personagem de suporte do tipo vento, que segue o caminho da abundância. Para, para, calma! E também a Rania, uma personagem do tipo físico que segue o caminho da harmonia. Além de que também terá mais 30 personagens jogáveis, cada um com sua própria personalidade, história e charme. O jogo é grátis! E está disponível para PC e dispositivos móveis. E agora também para PS5. Além disso, usando o código de resgate que está aí na tela e no comentário fixado, você ganhará de brinde 50 jades a mais na sua conta. Link para baixar o jogo no comentário fixado, beleza? Deixe o like e... Bora! Coming along with Peeb. Mais conhecido como Lening with Peeb. Ou só Peeb mesmo. É um piloto animado que foi lançado no canal oficial da Adult Swing. Em 30 de outubro de 2021. A trama acompanha a Peeb. Uma personagem de alguma série educacional aleatória, que do nada tem o seu mundo engolido por uma criatura misteriosa. Ou seja lá o que diabo é isso. Que acaba pegando seu melhor amigo, Bambam. E quando ela aparecia encurralada, Peeb acaba sendo salva pelos créditos do seu programa. Então ela se vê obrigada a atravessar um multiverso de animações da Warner Bros. Como os Flintstones, Scooby-Doo e Hora de Aventura. Para fugir dessa espécie de vírus que está corrompendo e controlando todos os personagens que a toca. Que da hora. Mil milhão de anos depois. Tá gente, deu ruim aqui na hora para mim. Apareceu uma mensagem para vocês aí. O computador deu uma travada em tudo nessa parte do Flintstone. Então eu vi até essa parte aqui do Flintstone. Então eu vou continuar dessa parte para frente, que eu não vi ainda. Só continuando aí. Deu algum bug aqui que eu não sei o porquê. Mas acho que eu tenho outra parte aqui, espero. Deixa eu até botar para gravar aqui de novo. Enfim, é complicado. Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui de novo. E vamos lá. Voltando. E play-a. Essa parte aqui, vemos ela se juntando com vários aliados para derrotar a criatura. E logo no final, temos o enorme post-twist de quem estava no centro da lava. Era ninguém menos que seu melhor amigo, Bambam. É 37 anos, caralho! E bom, o curta ganhou muita visibilidade e atenção da internet. Caraca, 33 milhões, nossa. Já que é uma parada muito original e criativa. Um misto de nostalgia e terror. E pensa só como seria maluco e irado uma série disso. Com cada episódio, um outro crossover de várias animações. Maneiro. Tanto originais como antigas. Com personagens e universos se juntando para derrotar esse monstro. Inclusive com personagens fora do universo da Warner Bros. Como, por exemplo, Bob Esponja. Já que num rápido momento mostrou um cenário do que parecia ser a casa do Bob. Mas nada confirmado. E cada episódio veríamos a evolução e o progresso dessa personagem. Pois é. Interessante, mano. Tudo muito bonito e todo mundo hypado. Só para depois o Adult Swing não dela desverdi o projeto ser cancelado. Ai, mano, como é isso? Ai, mano, como é isso? Pois é. Infelizmente, essas são palavras do seu próprio criador. Ah, poxa, mano. Caralho, seu puto desgraçado. Que faz a internet toda criar um hype monumental. Só para depois dar um rasteiro em geral. E acabar com todas as nossas expectativas. Que merda, mano. Que maldade, cara. Que que você faz? Enfim, é triste. Todo potencial e sucesso que essa animação fez seja jogado no lixo. Mas espero que rola algum milagre. Nessas horas que a gente vê que para essas empresas aí não adianta. Tem 33 milhões de pessoas que viram a animação. Provavelmente 95% gostou. Porque sempre vai ter aquela porcentagem pequena que não gosta. Quando a parada é original e maneira. Mas mesmo assim os caras não estão nem aí. Tá ligado? Eles vão pela minoria. Ou dos que não gostaram. E ah, vamos cancelar e dane-se. Tá ligado? Fé-te-se. Para não falar outra parada aqui. Feia. Enfim. Para gringo futuro. Complicado, mano. Complicado. Sociedade da virtude. Quem sabe, né? Web série brasileira. E esse eu conheço. Orgulho. Eu só em 2017. E quem tem como principal objetivo satirizar todos os clichês que... Cara, eu acho que eu já vi... Eu já fiz react aqui, se eu não me engano. Eu não sei que tem os dubladores. Inclusive o Guilherme Briggs. Eu só não me engano. Não sei se o... O Enel Bezerra também tá aí. Cara, até o dublador também do Capitão América também tá aí. Que também dubla o Kevin Levin, né? Lá do Ben 10. Enfim, entre outros... Cara, eu achei muito da hora, tá ligado? Essa premissa. Meio que é uma sacha lá do Super-Heroes. Basicamente como se fosse um The Boys da vida, tá ligado? Mas em animação. Cara, isso daqui é top demais, mano. É muito maneiro. Rola no mundo dos super-heróis. Esse é maneiro. Fazendo piadas muitas vezes realistas. Como, por exemplo, o homem nuclear. Porque nos quadrinhos ele provavelmente ganharia super-poderes. E viraria um herói. Né? É. Mas aqui ele morre, porra. E é claro que eles também aproveitam para parodiar alguns super-heróis famosos. Como, por exemplo, os Ur-Men. Um grupo de super-heróis formados por alunos da escola Ur para jovens dotados. Fundada por um homem careca e cadeirante. E o que isso te lembra, hein? Criado por Ian CBF, que por sinal é um dos criadores de Porta dos Fundos. A animação é feita no formato Motion Comics. Um estilo de animação que combina elementos dos quadrinhos e animação. Ou pelo menos um pouco dela. Uma ótima forma de justificar o bom orçamento da produção, convenhamos. Mas aqui esse formato cai como uma luva. A maioria das histórias tem ótimas sacadas. Algumas tão boas que nos fazem questionar, de fato, alguma especularidade do mundo dos heróis. A série conta com 80 episódios, com 2 a 4 minutos de duração. E uma das paradas legais dessa série é a sua dublagem. Tendo vários dubladores de peso, como o Guilherme Briggs, no elenco. Eu preciso te mostrar uma coisa. Eu sou um super-herói. A Pantera Uiva! Peraí! Você está me dizendo que é uma travesti? Quê? De onde você tirou isso? Você tem próteses. É toda depilada. Usa peruca. Salta o agulha. É pra combater o crime, Kellen! A série, inclusive, foi adquirida pelo Adult Swing. Ou seja, é bem improvável que ganhe novos episódios. Muito em breve. Não Hug Me Is Care, ou Não Me Abraça e Estou Assustado, é uma web série criada pelos cineastas Beckinslan e Joseph Pelling. E lançada pela primeira vez em 29 de julho de 2011. Caraca, você é uma série de milhões? Por que será tão antigo? A série é protagonizada por três amigos Pantoche. Um cara vermelho, um cara amarelo e um cara que é um pato. E geralmente, em cada episódio, os três costumam ser educados por objetos que ganham vida do nada e que passam lições sobre diferentes temas da vida pra eles, como amizade, amor e criatividade. Mas não se engane, isso tá longe de ser uma parada infantil. Já que os episódios começam de maneira alegre e colorida, como se fosse um vilacésimo da vida, mas a cada segundo que passa, tudo vai ficando cada vez mais sombrio, perturbador e psicodélico. Com direito a cenas de gore, que fariam até adultos ficar traumatizados. E a maioria das mensagens que os episódios passam é um troço bem complexo de entender. Assim como um puzzle de Resident Evil, você tem que juntar várias peças pra tentar decifrar aquilo. O que torna isso tudo uma obra-prima. A websérie conta com seis episódios, geralmente tendo de três a seis minutos de duração. E pra uma produção independente, cara, isso aqui é incrivelmente bem trabalhado. Já que a série mescla atores fantasiados, animações em 2 ou 3D, bonecos fantoches e etc. Tamanho sucesso lhe rendeu uma série de TV, contendo mais seis episódios, dessa vez com 23 minutos de duração, cada um. Steven Cutts é um canal de animações criado por um cara com o mesmo nome, que inclusive já trabalhou em várias empresas gigantes, como Coca-Cola, Sony, Toyota e etc. Mas na internet, ele tem uma enorme visibilidade por fazer vários curtas animados em seu canal. Vários deles com traços e estilos de animações diferentes. Muitas vezes fazendo críticas a hábitos da sociedade atual, que caminha para um abismo agindo igual a um NPC, que tem a necessidade de fotografar, registrar e projetar toda a sua vida no mundo digital. Também tem outros vídeos onde ele faz críticas... Cara, eu vi um desse daí mesmo, que esse daí eu achei, mano, trágico até, tá ligado? Eu acho que foi até desse primeiro que ele mostrou, não sei se é da mesma, sei lá, mas parece... Não sei, eu acho que foi no Instagram, eu acho que foi no Instagram, eu acho que foi no TikTok, se eu não me engano. Que a menina, ela sobe... Eu não vou, assim, falar os nomes aqui, porque vocês já sabem, vão entender mais ou menos o que eu vou falar, né? Mas eu não vou falar, eu vou censurar alguns nomes eu mesmo aqui falando, tá? Pra vocês entenderem. A menina vai até um prédio, né? E ela meio que se joga, tá ligado? E todo mundo tá apontando, pega o telefone e, tipo, tá esperando ela cair. Na hora que ela cai, e vão... Tica, 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 tica... Fotográfica e pronto, vão embora, tá ligado? E o menino que é um que fica meio que olhando abismado pra isso tudo, fica... Caraca, mané. Mano, ela acabou de se jogar do pé e todo mundo fotografando. Tá ligado? Assim, tipo, essa animação, ela me fez ficar igual a esse menino da animação, tá ligado? Tipo, isso daí é real. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse de verdade, tá ligado? Porque a humanidade, ela realmente tá doente com essa questão de telefone. E eu me coloco junto também, cara. Eu e minha esposa também, a gente tem que se policiar, mas eu sei que todo mundo tem que se policiar nessa questão, porque toda hora quando eu me pego, eu tô aqui, ó. Às vezes eu não fazendo nada, só passando. Isso tá se tornando uma coisa que, cara, tá se tornando viciante. Já se tornou viciante, na verdade, pra todo mundo, tá ligado? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque daqui a pouco a gente vai ficar igual a imagem que apareceu aí, tá ligado? O gato, ele colocando a colheira no rato, o cachorro botando a colheira no gato, o ser humano botando a colheira no cachorro e o celular botando a colheira no ser humano, tá ligado? E, sei lá, parece um ciclo vicioso, maldito, tá ligado? Aqui a gente tem que tomar cuidado, que daqui a pouco vai ter só zumbi, tá ligado? Se é que já não tem, né? Esse do rato eu já vi, esse do rato também, caraca. Basicamente, caraca, mano, esse do rato também é sinistro, cara. E aí, são clipes com um nível de produção muito foda, que nos fazem refletir, para um caralho, sobre a vida. Mecanion é um canal que posta animações de teor bem sombrias e pesadas, muitas vezes com traços extremamente grotescos. E aí, caramba, o que você tá fazendo, meu filho? Tá de fraldinha, meu Deus do céu. Ai, 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 tá aparecendo aqui já, ó. Ai, ai, ai. Tá, oi, pessoal. E aí, pai. Vai lá, calma, mãe. Vai, depois você vem pra cá, deixa eu terminar, tá? Cadê meu beijo? Cadê meu beijo, papai? Vai lá. Vai lá, mamãe. Ah, tá, leva lá pra quarto, depois você vem pra cá, tá bom? Tô quase acabando. Que fofinho. E feitos para te incomodar e deixar o telespectador mais desconfortável possível. Fazendo você se sentir como se estivesse numa prisão cheia de negão querendo te tocar e te enrabar. Meu Deus do céu. Muitos de seus vídeos são parodiando séries famosas. E como eu disse, muitos deles são fazendo analogias. Como, por exemplo, a pessoa sofrendo assédios diários pelos seus chefes. Como nessa animação do Bob Esponja. Ou nessa parodiando apenas o show. Não diga ninguém quando eu lhe disse isso, mas você é meu favorito aqui. Eu acho que você pode ir muito longe nessa empresa. Vamos lá, ninguém está olhando. É fácil, fácil agora. É um dia aqui. Deus, você é bom, bebê. Vai lá e pega. Deus, você é bom, bebê. Que merda foi. Mano, eu já vi em algum lugar, acho que foi até na época do Car... Né? Né? Mas, caraca, bicho. Nossa, chega a ser assustador. Coisa horrorosa. Um dos seus vídeos parodiando perna longa, infelizmente, não agradou ao Warner Bros. A ponto de derrubá-lo. Que tristeza. Inclusive, o dono do canal é tão gênio que ele fez uma paródia satirizando o próprio YouTube. Que literalmente estava matando o seu canal com suas novas regras e desmonetizações. É, eu sei como é isso. Mas é verdade. Mano, o cara transcendeu nessa brincadeira. Além das paródias que ele faz, o canal também produziu uma animação original chamada Monster Lab, contendo oito episódios. Satina é uma websérie criada por Hannah Tago e conta a história de... Satina? Não me diga. Então não me pergunte. Uma criança, demônio, porém carismática, que passa boa parte do seu tempo com seu pai, Dave. Um cara humano que trabalha como consultor de TI e que comeu a rainha do inferno, Lúcia. Isso aqui é investimento, hein? Lúcia costuma deixar sua filha aos cuidados do seu ex. E enquanto eles passam seus tempos juntos, como pai e filha, Dave tem a difícil missão de fazer com que sua filha não cause nenhuma confusão ou desgraça no mundo humano. E bom, é uma animação bastante promissora e divertida. E apesar de usar a temática sobrenatural que Aspen Hotel e Eluva Boys usa, ela não tem esse antro de piadas pesadas e ácidas que tem as duas animações. O que é um diferencial legal até. Pelo menos até o momento. É uma parada mais inocente, light, nível Billy Mandy. E bom, a série teve seu piloto lançado em 1º de março de 2019 e atualmente conta com 4 episódios. Sendo um deles com aproximadamente 11 minutos, enquanto os outros em torno de 2 a 4 minutos. No canal oficial também tem alguns curtas separados. Enfim, espero que ganhem mais episódios no futuro, pois potencial é o que não falta. Ah, isso aí, isso aí, o que eu tava querendo falar. A animação essa favorita, o Enelis, e que simplesmente explodiu. Produzida pela Glitch Productions, inclusive é dona de várias outras animações e websas em seu canal no YouTube. Como Meryl Werner, Myrdal Drones e Sunset Paradise. Ah, sei lá, meu inglês é horrível, tá? Porra, já tô nervoso pra caralho, morô? Porra, vai tomar no cu, vai se fuder, morô? Vai no caralho, morô? Tendo seu piloto postado em 13 de outubro de 2023. A história se entra numa personagem que, após colocar um headset de realidade virtual, fica aprisionada em uma dimensão digital, colorida e maluca. dentro de um circo e fantasiada de bobo da corte. Junto com outros seres que já foram humanos, como por exemplo, uma dentadora de smoking, uma bolha com dentes afiados, um coelho roxo, uma boneca de pano, uma máscara de porcelana e uma peça de xadrez. E lá, como a galera tá sofrendo de amnésia séria, não se lembrando de nada de suas vidas anteriores, ela recebe o nome mais aleatório possível. POMINE, que tentará todo custo sair daquele mundo, enquanto tenta lidar com conflitos pessoais e de outros que estão ao seu redor. Eu tenho uma história engraçada com essa animação, pois quando eu fui assistir pela primeira vez, eu achei que era só uma animação infantil, e o povo é que tava fazendo sucesso entre as crianças, como um Lucas Neto da vida faria, né? Sei lá. Então, eu fechei o vídeo após 6 minutos. Tá aqui, ô páreo. Não me culpem, gente. Eu tenho o D-D-H. Mas como o negócio tava saindo da bolha, num nível que todos os canais e todos ao meu redor estavam falando sobre, eu pensei, tá, eu vou dar uma segunda chance pra isso. E vamos... Como eu quebrei a cara. Tô vendo. A premissa é bastante interessante, pois ela te faz questionar sobre os diversos segredos macabros que tem por trás daquele mundinho, digital, bonitinho. E qual seria o objetivo do antagonista de querer manter todos lá? Tipo, essa é a genialidade da série. Ela te faz teorizar bastante. Sem falar que todos os personagens ali são carismáticos e tem suas próprias personalidades, até mesmo na aparência. Algo que ajuda bastante na hora de se identificar. E você termina a animação sentindo muita pena e dó da protagonista. E de tudo que ela está passando ali, sem entender nada. Esse talvez seja o segredo por trás do sucesso dessa animação. E é claro que, como tudo que estoura na internet, aparecem sempre os doentões pra vacalhar o negócio. Eu queria que garotas palhaços fossem uma raça real de pessoas. A pele inteira delas é branca, o nariz de palhaço é natural, os mamilos e os lábios vaginais, também chamada de palhaxota. Imagine o sabor do leite materno delas. Apertar os peitos ou a bunda delas causa um som de buzina. Você dá uma pegada na bunda da sua esposa palhaça em público e um puta barulho de buzina ecoa dela. Mas, enfim, nada que nos impeça de gostar da animação. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e tchau! Meu nome é Ideias! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, tá aí, gente? Esse daí foi o Vício Nerd trazendo para nós sobre as animações barra desenhos do YouTube que realmente são muito melhores que muitas animações que a gente vê hoje em dia em algumas plataformas de TV que eu não vou citar o nome. E, mano, cara, realmente, pelo menos de alguns que ele citou aí eu achei muito interessante. Tem uns que eu não vi aqui que ele citou que me deixou com muita vontade de assistir. Principalmente aquele que tem a pegada de terror que mescla animação com fantoche com... Isso daí eu achei muito da hora, tá ligado? Acho muito maneiro isso daí. Aquele outro também que mostra os personagens que a gente conhece de uma forma bem extorcida e bem sombria até para não falar outra coisa, tá ligado? É sinistro. Eu acho interessante isso daí e é interessante saber que é da plataforma que a gente está aqui agora, no YouTube, onde você me vê também. Eu acho maneiro isso. Eu também. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link do Vício Nerd está lá na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos dele, se de repente tem algum vídeo, talvez é um antigo que vocês queiram que eu assistam e ainda não vi, deixem nos comentários para eu ver. Mas não se preocupem que os próximos vídeos dele eu ainda estou aí trazendo também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! E valeu!